Que é espaço pra bunda gostosa, acompanha o gráfico que vai começar Esse bumbum que faz tumba-la-tum, esse bumbum que faz tumba-la-tum Esse bumbum que faz tumba-la-tum, bala-tum, bala-tum, joga ele pro ar Esse bumbum que faz tumba-la-tum, esse bumbum que faz tumba-la-tum Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha que assiste o meu canal Aqui quem fala de gameplay, estamos começando mais um videozão E hoje galera, mais um video de vida de luxo aí pra vocês Tô aqui no meu duplex Como vocês viram no ultimo video, o Luan tava muito bêbado galera Mas ele já foi embora pra casa dele Tô tocando uma rádio aqui galera Alto pra caramba Isso é louco Vamos descer aqui tio E hoje galerinha, vou tá comprando aí outra moto pra mim A Hornet Eu sou fã de moto galera Eu tenho uma EJ 750, como vocês viram lá no video do Luan Vou deixar aí o canal dele na descrição Pra vocês irem lá ver e conferir minha EJ E hoje eu vou tá indo buscar minha Hornet lá no interior Na oficina de um colega meu Que tá vendendo a dele E vou tá deixando a minha XJ6 lá pra fazer a revisão e tal Depois ele vai trazer pra mim E a nós, vamos lá pro videozão Pronto galerinha, coloquei a GoPro aqui no capacete Vamos lá Vamos lá pro interior galerinha Então galerinha Aproveitar aqui pra dar uma vez a vocês Vou tá postando Acho que dois vídeos por semana Vou tentar postar três galera Começar aí a trampar E não vou ter tempo né galera Como vocês sabem Eu ajudo meus amigos aí a gravar Então é isso aí galera Vamos tentar postar um vídeo Um vídeo de vida de luxo E um vídeo de vida real galera Pra vocês E a nóis Vambora O XJ6 é como Salvar Se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve no canal Dá like no vídeo Compartilha com os amigos E a nóis rapaziada Ajuda pra caramba Você é louco Vamos lá Tô mandando devagarinho galera Tá cheio de buraco ali ó Me jogou pro outro lado Você é louco Tá de manhãzinha galera Só tá como Tô de De casar galera Porque Tá como é moto né É frio Dependendo do sol Vamos ver se é por aqui Agora Você é louco velho Fazendo barulhinho Mas também Ó lá Aqui é a curvinha Aqui galera Vamos ver Vocês viram o fino galera Ai ai Galerinha Quem quer salve Deixa ai nos comentários Vou tá mandando salve ai pra vocês No próximo vídeo De virar de luxo E a nóis Você é louco cachorreiro Como falei no primeiro vídeo Eu vou tá conversando muito Deixar vocês bem ai Um pouquinho da Da rotina E a adrenalina Que é andar de moto Isso é louco Pra acelerar Tá vendo Olha lá 140 Vamos tá colocando Hoje a roda Pra acelerar Olha o grau Vou pegar ela aqui galera Chegando Aqui Vou entrar aqui Desceta né Então galera Vou tá fazendo um corte ai No vídeo né Não Ele não vai deixar filmar Ele tá lá dentro Olha ela ali A Hornet Tá lá atrás Pronto galerinha Voltei Tá aqui minha moto A Hornet Aí ó Minha nova moto Minha XJ6 Ficou ali com ela Ali Valeu mesmo E vamos lá Minha galerinha Deixa eu ver que horas são 4 horas da tarde Daqui a pouco escurece Vamos lá Pegar a rodovia E colocar pra acelerar Aí galera Já mandei colocar Adesivinho do Youtube Adesivo ali da DC E a nós Aí galera Painelzinho digital Painelzinho digital Cê é louco Vamos colocar pra acelerar Né moleque Vamos lá Pensei que tinha passado direto Da entrada Galera Vamos entrar aqui Baixar a viseira E vamos nessa Baixei agora Tava levantado Foi mal aí Galera Cê tava baixado Vamo lá Vamo lá Vamo lá moleque 140 140 Tio Não tá remapeado ainda Tá galera Depois vou tá levando ela pra remapear E é nóis Cê é louco Cê é louco Corredor pra falar com ela É muito Da hora Cê é louco 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 Salvando Vou tá gravando um rolé Um rolé noturno aí pra vocês E é nóis Esperar anoitecer galera Tomar um banho Trocar de roupa E vou sair pra Falar na rua de noite aí Fazer um pânicozinho Vê se a galera tá no par Vamos sair por aí Pelas ruas De Los Angeles E caramba Quase passei Tá amarelinho Tome licor Vou até mandar mensagem pro Luan Galera Sabe se ele tá bem né Passar um whatsapp pra ele Ai Mensagem aqui no whatsapp Vambora Galera Essa moto Praticamente tá zerada Pegar Tá 15 mil km rodado só Eu podia até pegar um a zero Galera Mas Quem sabe futuramente Ainda tem que levar pra emplacar Emplacar não né Passar o documento Tô com recibo já galera Aqui no bolso Vambora Vambora Tipo Ah que moto é essa aí Vamo ver É importada Manda pegar a Hornet Isso é louco Semáforo abril Descabe só o cano Olha lá Agora tá vibrando Tá só o cano Já comprei ela assim Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha lá Descabe só o cano Muito foda né Eu sou mais louco ainda de descer Que não sai mal Olha lá galera Os tipos de carro que tem aqui Aonde que você vê isso no Brasil É nem o grau Então tá Vamo tá esperando anoitecer aí galera Pronto galerinha Já são 9h14 da noite aqui Já escureceu Vamo lá Vamo sair no rolete Vamo lá galera Já mandei instalar o xenãozinho Tá ligado né Vamo passar ali galera Sempre tem um restaurante Tem umas gatinhas ali Tem umas baladinhas Cê é louco Abre o semáforo Vamo lá Tá passando por aqui Galera aqui é uma A baladinha aqui Que tem Cê é louco mano Tá mó frio galera Coloquei outro casaco aqui O negócio tá tenso 17 graus Aqui galera Mesmo no sol É mó frio Por isso que eu tava de De aqueta aquela hora Abriu Vamo lá Parece que aqui é um Ah não Aqui é um hotel Aqui ó Sempre fica a galerinha Cadê Acho que é nesse aqui Galera Cessando aqui Ó o tiozão Aí galera Aqui A gente pode virar A direita mesmo Com o semáforo Fechado Tá Aqui como é cruzamento Eu não vou facilitar Sempre deve ter Radar aqui Galera Aqui é tudo monitorado Pegou a placa Já era Ainda mais que não tá No meu nome Poder pagar a multa Eu posso Mas Surjar o nome dos outros Complicado Vamo lá Abriu Vamo acelerar Tá aberto Tá aberto Bora Botou luz Aqui dá pra passar Vamo lá Aqui também Aí galera Vai de zero a cem Muito rápido Cê é louco Ó lá Tá vendo galera Sinal Vermelho Mas ele virou pra direita Aqui Aqui também Deixa eu ver se tá Pra chamar no grau Vamo lá Ó o amontocedor Batendo Cês viram galera Chamei no grau Vamo lá Ah moleque Ah moleque Já Essa hora aqui Galera Eu vou facilitar É um bairro perigoso Vamo lá Se tiver Se tiver Radar Fodeu Fio Que nós Passou Como A mil Aqui é perigoso Galera É um bairro esquisito Danado Véi Espera Passar o carro Bora 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 Deu tempo Vamo lá Vou dobrar aqui Galera Ben Falar Quase que 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 queja? Vamos subir aqui Eita Vou finalizando mais um vídeo aqui galera Se inscreve no canal Dá like no vídeo e compartilha com os amigos E é nóis Olha o grau Eita passei da entrada aqui galera Vou mostrar um negócio pra vocês antes de finalizar A quebrada aqui É aqui que nós treina grau Aqui é a casinha conhecida Nossa aí né E é nóis Dá like aí hein galera Salve Raul Não solta essa DJ Que o mal não vai me alcançar O melhor ainda dá por vir A vitória vai chegar Então solta essa DJ